A escola é do povo, não vendam a nossa escola. São algumas frases que ilustram cartazes criados pela população de Lamadarcos que estão em protesto contra a venda da antiga escola primária da aldeia. Descontente com a alienação do imóvel, a população reuniu-se em frente ao edifício da Câmara Municipal de Chaves. Nós estamos a falar de um edifício que é do povo, portanto foi construído pelo povo, de gente que teve que carregar as pedras quase à mão, cortá-las à mão e transportá-las em carros dois para lá. Inclusive os terrenos foram cedidos pelo povo para a criação daquela escola. Estamos a falar já há muitos anos atrás. Foi lá que passei os meus tempos de criança até à quarta classe e aquilo tem um sentimento muito grande para mim. E eu não queria, nem quero que o imóvel seja vendido. Desativada na década de 90 por falta de crianças, o edifício construído pelo povo acabou por ficar ao abandono até ser criada uma associação recreativa que realizou obras de requalificação e cuja autarquia cedeu o edifício através de um contrato temporário. Através de um contrato como o dado que fizemos aqui com a Câmara, resolvemos de novo dar vida àquela escola, que tanto nos diz ali àquele povo. Essa escola foi reconstruída de novo, de cima a baixo, tudo com as posses só daquele povo, daquela gente. Mais uma vez arregaçámos as mangas, demos outra vez uma nova vida àquela escola, àquela casa, sem qualquer tipo de apoio, isto é bom que fique bem frisado, não houve nenhum apoio, seja ele estatal, seja ele de quem viesse ou de empresários, nada. A funcionar há nove anos como sede da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva Rota dos Contrabandistas de Lama d'Arcos, a escola é hoje local de convívio que tem evitado o isolamento da população. E eu, quando até o café, passava lá três ou quatro horas e ia à casa. E agora é que faço? Vou me isolar ali no sofá. Se colho ali os nossos sénios, durante o inverno, o único sítio quente onde eles podem ter, que podem estar, passar ali os bons momentos, jogar cartas, enfim, confraternizarem-os com os outros, o que é que vai acontecer a partir de agora, no próximo inverno, se calhar, cada um em casa dele, ou não, não sei. Após votos a favor, em Assembleia de Fredesia, a escola foi colocada à venda e cessado o contrato com a Associação. Revoltados com a possível perda do imóvel, a população juntou-se às portas da Câmara em dia de abertura de propostas de venda. Após conversa com representantes, a autarquia decidiu suspender a venda em asta pública do imóvel. Entendemos que não havia condições para promover a venda dessa escola, suspendemos a venda. Não quer dizer que não seja vendida, mas dissemos que neste momento ficava sustida. E ao mesmo tempo dissemos que vamos ouvir novamente a junta de freguesia para perceber, em face destes elementos, destas informações suplementares, supervinientes, efetivamente o que se propõe fazer. Entendemos certo, entendemos sempre, que naturalmente a vontade do povo é muito importante porque o que nós queremos é acrescentar e não diminuir. Aquilo que nós gostaríamos é que houvesse uma junção entre a escola e o edifício que chamam a casa do padre. Então queríamos fazer essa junção e criar na associação, na associação criávamos a parte associativa de risco e na parte da escola, então também uma parte de lazer, de arranjar outras formas das pessoas também estarem com melhorias. Mesmo nem que as primeiras necessidades de cuidados, que as pessoas estivessem camadas e outras formas, aquilo que nos viesse a cabeça e para servir sempre através da associação. O processo de venda da escola de lama de arcos encontra-se suspenso. Pretende-se agora que a junta de freguesia faça uma consultação junto da população antes de tomar nova decisão. A concretizar-se a venda, o valor proveniente será investido pela autarquia na respectiva aldeia. A colocação de escolas primárias à venda tem sido destino dado pelas autarquias em móveis que se encontram encerrados por falta de crianças nas aldeias.